Parará Ooooooh Parará Oooooh Parará Óoooh Ooooooh Oooooh Parará Oooooh Parará Ooooooh Galera, é isso aí! Dia de tardaizinha E a gente veio aqui com o maior fumbles Valeu, Tardaizinha. Valeu, João Pessoa. A gente amia nada por você. Valeu! Saca batendo orada por favor doido massa Eu to de boa Tô de moaza Se estou de novo Seu corpo no meu Seu corpo no seu Obrigado! Por favor, me diga Valeu, galera! Obrigado! Obrigado!